Hum! Se você ver isso, você pode fazer isso com a顔 da minha cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Me deixe de me dar! Isso claramente consegue ser pior que o Felca com a base da Virginia. O Felca ficou até bonito com a base da Virginia mana. Tá certo isso? E o cara indiretamente falou que macetaria o Kunko contanto que ele não falasse nada. E no final o Ginho acabou se dando mal. É um KU! Sem入候補 é muito bom, não? Não tem muito tempo, 100% do que. Você não tem mais dado, não, você tem que dizer. Você tem que falar, você tem que ver. Isso tudo bem, não é? Se você tem que ver, isso é um homem que gosta de ser uma pessoa que gosta da sua cabeça. Se você tem um homem que gosta de ser uma pessoa que gosta de ser uma pessoa que gosta dela. Você tem um homem que gosta dela. Eu não sei que você está. Óté!